A Melnick Even, líder no mercado de alto padrão no Rio Grande do Sul, apresenta mais um grande lançamento. Baltimore Office Park. Localizado na área do antigo cinema Baltimore, na Avenida Oswaldo Aranha, o Baltimore Office Park é um edifício comercial com estilo arquitetônico diferenciado e chega como uma nova alternativa para escritórios no bairro do Monfim. Qualidade de vida e trabalho andam juntos. E no Baltimore Office Park, o seu espaço zen é a redenção. Imagine poder fazer um piquenique de negócios em pleno dia de semana. Em frente à redenção, o Baltimore Office Park está definitivamente em uma localização privilegiada. Junto aos principais acessos viários, que geram mobilidade para diversos pontos da cidade e perto do centro, está rodeado por diversos restaurantes, colégios, a Universidade Federal e de um dos principais eixos comerciais de Porto Alegre. O Baltimore Office Park tem fachada revestida em pele de vidro, com detalhes em alumínio, o que valoriza a apresentação do conjunto arquitetônico e alia flexibilidade e conveniência ao dia a dia de trabalho com muita qualidade de vida. O hall de entrada tem pé direito duplo e piso em granito, sendo um belo cartão de visitas para visitantes e usuários do prédio. O edifício contará com três elevadores sociais e um de serviço, com profundidade para a maca. Ao fundo, uma área ao ar livre, conta com paisagismo diferenciado, criando mais uma opção de convivência e bem-estar. Na parte da frente, há um projeto de lojas no térreo, criando mais um ponto de comércio e conveniência para o bairro. Um dos grandes diferenciais do Baltimore Office Park é a grande área dedicada às vagas de estacionamento, uma garantia de acessibilidade e segurança. No total, são cinco andares de estacionamento. O segundo, terceiro e quarto pavimentos de estacionamento são destinados exclusivamente para salas. No subsolo e no térreo, vagas rotativas para visitantes. Com uma vaga por sala, o acesso para o hall de elevadores dos estacionamentos a partir do segundo pavimento é único, facilitando o controle e garantindo maior segurança. Com uma planta bem resolvida e flexível, o Baltimore Office Park conta com salas com mínimo de 38 metros quadrados privativos, sendo possível compor módulos de até 708 metros quadrados. A imensa flexibilidade dos espaços permite adaptar as salas às diferentes necessidades. Para consultórios dentários, por exemplo, com amplo espaço para equipamentos. Agência de viagens, com espaço integrado e grande visibilidade. Financeira, com uma maior privacidade dos escritórios e sala de reuniões. Agência de publicidade, com integração total e também diferentes ambientes para criação e reuniões. Consultório de psicologia, com aproveitamento de espaço e área mais reservada. Ateliê de moda, com total integração das funções dentro do espaço. Independente da atividade profissional, o Baltimore Office Park oferece a melhor solução. Mantendo a arquitetura inovadora, o Baltimore Office Park traz em seus 15º e 16º andares um espaço duplo para salas, com composição de planta com mezanino. A sala tem uma área total de 140 metros quadrados, criando um espaço único e diferenciado, perfeito para diversas atividades profissionais. Com o pé direito duplo, estas salas estão voltadas para o Parque da Redenção, criando uma atmosfera única para o ambiente de trabalho, com uma iluminação natural e agradável. Vivenciar o Baltimore Office Park é poder trabalhar enquanto descansa. E descansar enquanto trabalha. É estar perto da natureza e, ao mesmo tempo, do melhor que Porto Alegre oferece como centro urbano. Baltimore Office Park. Um lugar perfeito para você fazer dois investimentos. Um na sua carreira, outro na sua qualidade de vida. Procure um de nossos corretores e conheça mais sobre o Baltimore Office Park, com a qualidade Melnick Even.